Deixou o esplendor E sua glória Ao vir a esse mundo aqui Estava só e ferido no Golgotha Para dar sua vida por mim Se isso não for amor O oceano secou Há estrelas no céu As andorias não voam mais Se isso não for amor O céu não é real Tudo perde valor Se isso não for amor Mesmo na morte Lembrou-se O ladrão Que ao seu lado Estava Com amor E ternura Falou-lhe Ao paraíso Comigo 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 Irás Se isso não Se isso não for amor O oceano secou Se isso não for amor Se isso não for amor O céu não é real Tudo perde valor Tudo perde valor Se isso não for amor 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 do céu завentный Meuamı Enfim Chegar O dia, pela graça de Jesus, eu lá estarei Nesse dia, quando os mortos são a voz de Cristo ouvir E do seu sepulcrozão de ressurgir E os remidos reunidos logo aclamarão seu rei E por sua imensa graça lá estarei Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu rei Quando enfim chegar o dia Pela graça de Jesus, eu lá estarei Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador Desprezaram, insultaram meu Senhor Mais faustoso vem o dia do triunfo do meu rei E por sua imensa graça lá estarei Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu rei Quando enfim chegar o dia Pela graça de Jesus, eu lá estarei Em mim mesmo nada tenho em que possa confiar Mas Jesus morreu na cruz pra me salvar Pela graça de Jesus, eu lá estarei Não somente nele espero, sim, sempre esperarei Pois por sua imensa graça lá estarei Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu rei Quando enfim chegar o dia Pela graça de Jesus, eu lá estarei Não l brilliant Pela graça de Jesus, eu lá estarei Pela graça de Jesus E pra tua amstência Pela graça de Jesus E pra tua exaltar Pela graça de Jesus Quer que se escule Pela terra Na batalha contra o mal, ser valente Segue em marcha triunfal, ser valente Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz Oh, não deixe tua cruz, ser valente Ser valente, beijando por Jesus Ser valente, nunca rejeitando a cruz Vire sempre no amor, com o endome do valor Cheio do consola a dor, ser valente Se o inimigo te enfrentar, ser valente Lutarás sem recuar, ser valente Seja aqui ou onde for, escudado no Senhor Mostrarás o teu valor, ser valente Ser valente Beijando por Jesus, ser valente Nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor Com o endome do valor, cheio do consola a dor, ser valente Contruiz-me com poder, ser valente Contruiz-me com poder, ser valente Ser valente Contruiz-me com poder, ser valente Contruiz-me com poder, ser valente Com o endome do amor, ser valente Contruiz-me com poder, 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 ser valente O nome sangue 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 E por sua imensa graça lá estarei Quando enfim chegar o dia Do triunfar do meu rei Quando enfim chegar o dia Pela graça de Jesus eu lá estarei Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu salvador Desprezaram, insultaram meu Senhor Mas faustoso vem o dia do triunfar do meu rei E por sua imensa graça lá estarei Quando enfim chegar o dia Do triunfar do meu rei Quando enfim chegar o dia Pela graça de Jesus eu lá estarei Em mim mesmo nada tenho em que possa confiar Mas Jesus morreu na cruz pra me salvar Não somente nele espero, sim, sempre esperarei Pois por sua imensa graça lá estarei Quando enfim chegar o dia Quando triunfar do meu rei Quando enfim chegar o dia Pela graça de Jesus eu lá estarei Eita glória vem comigo Vamos se alegrar em nome de Jesus Quero mandar um abração No canal L com Santo Jesus abençoe Eita glória assim ó Eu quero trabalhar pra meu Senhor Levando a palavra com amor Quero eu cantar e orar E ocupado quero estar Sim na vinha do Senhor Trabalhar e orar Na seara e na vinha do Senhor Meu desejo é orar E ocupado quero estar Sim na vinha do Senhor Como é gostoso glorificar a Jesus Eu quero cada dia trabalhar Escravos do pecado libertar Conduzi-nos a Jesus Conduzi-nos a Jesus Nosso guia, nossa luz Sim na vinha do Senhor Trabalhar e orar Na seara e na vinha do Senhor Meu desejo é orar E ocupado quero estar Se na vinha do Senhor Eu quero ser obreiro de valor Confiando no poder do Salvador Se quiseres trabalhar Se quiseres trabalhar Acharás também lugar Sim na vinha do Senhor Trabalhar e orar Na seara e na vinha do Senhor Meu desejo é orar Meu desejo é orar Quero estar Sim na vinha do Senhor Tudo é pro nome de Jesus Se glorificado Irmãos amados E resgatados Jesus Reguei avante E triunfante Combateremos E venceremos O nome santo E Jesus O nome santo Alegre canto Eu fui lavado, santificado Fiquei perdido, mas sou remido O nome santo de Jesus Irmãos amados, santificados Reunidos, moços remidos Não mais temendo o bem fazendo O nome santo de Jesus O nome santo, alegre canto Eu fui lavado, santificado Fiquei perdido, mas sou remido O nome santo de Jesus Irmãos amados, purificados Reino valentes e muito prudentes Estás lavado, libertados O nome santo de Jesus O nome santo, alegre canto Eu fui lavado, santificado Fiquei perdido, mas sou remido O nome santo de Jesus O Glória O Glória O nome santo, alegre canto O nome santo, alegre canto O nome santo, alegre canto